Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento. Oh lua, me traz a luana, diz que eu amo com muita paixão. Oh lua, me traz a luana, diz que eu amo, e é sobre o coração. Eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis, Quando a gente fazia amor, com os nossos tófonos. Você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz. Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento, contatos para shows. 999-8493-2086 Oh lua, me traz a luana, diz que eu amo com muita paixão. Oh lua, me traz a luana, diz que eu amo, e é sobre o coração. Eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis, Quando a gente fazia amor, com os nossos tófonos. Você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz. E apagava a luz, e apagava a luz. Luana, por que você me deixou? Você sabe, que eu te amo muito. Diz que me ama, Luana. Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você que me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa Não me interessa você Vivido comigo E pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Amado Evaldo Galeno Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Contatos para shows 99 984 93 2086 Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Amado Evaldo Galeno Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo Pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa Não me interessa você Vivido comigo E pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Não sei responder Quando você me pergunta Se morro de amores Se tenho ciúmes De você Se digo que não Você cria caso E quer terminar Se digo que sim Você se vai descer E zomba de mim E zomba de mim Se fosse você Que resposta me daria Se disser que não Adeus felicidade Adeus ilusão Se disser que sim Ele era de ciúmes Até o fim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Contatos para shows 99 984 93 2086 Se fosse você Se fosse você Que resposta me daria? Se disser que não Se disser que não Adeus felicidade Adeus ilusão Se disser que sim Ele era de ciúmes Até o fim Até o fim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Escolha você a resposta E diga pra mim Escolha você a resposta E diga pra mim Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim E tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Mas se eu ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou Secar meu pranto Se eu te amo tanto Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Contatos para shows 999-984-932086 O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Pobre de mim Não volta nunca mais Não volta nunca mais Se eu ficar aqui Não volta nunca mais Se eu ficar aqui No pranto Eu te amo tanto Não volta nunca mais Não volta nunca mais Evaldo Galeno Meu amigo Edvaldo Bota a cerveja pra gelar Que estou chegando aí Com a caravana da seresta de luxo Meu irmão Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Tô chegando aí Agora logo logo sem demora Eu vou lá pro bar legal Uma cerveja bem gelada Uma seresta apaixonada Para mudar seu astral Às vezes pinto uma gatinha Eu já vou ficar na minha Quem sabe Au 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 Ei, ei, ei Edvaldo Aumenta o sonho E traz a cerveja gelada Ei, ei, ei Edvaldo Agora mesmo vou ligar Pra minha amada Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Contatos para shows 99984932086 Tô chegando aí Agora logo logo sem demora Eu vou lá pro bar legal Uma cerveja bem gelada Uma seresta apaixonada Para mudar seu astral Ah, 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 ah Às vezes pinto uma gatinha Eu já vou ficar na minha Quem sabe Au 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 Ei, ei, ei Edvaldo Aumenta o sonho E traz a cerveja gelada Ei, ei, ei Edvaldo Agora mesmo vou ligar Pra minha amada Ei, ei, ei Edvaldo Aumenta o sonho E traz a cerveja gelada Ei, ei, ei Edvaldo Agora mesmo vou ligar Pra minha amada Ah, ah, ah E zar E سے E Isso E E E '' E '' E '' Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram a lembrança do meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu Foi tudo em vão O nosso amor só restou saudade Somente lembranças e acordações Nunca pensei Sofri por uma paixão Vivei num mundo assim Abraçando a solidão Amado Evaldo Galeno Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Contatos para shows 99 984932086 Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Por que o destino nos separou Nosso amor Nosso amor era lindo demais Ficaram a lembrança Ficaram a lembrança do meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu Foi tudo em vão Foi tudo em vão Ficaram a lembrança do meu coração Viver no mundo assim Abraçando a solidão Do nosso amor Só restou saudade Somente lembranças E acordações E acordações Nunca pensei Sofri por uma paixão Vivei num mundo assim Abraçando a solidão Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Hoje eu vou embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento Tô bebendo pra esquecer Ela só me machucou Me fez tanta traição Vão beber até cair Pra afogar essa paixão Garçom, amigo Aquela ingrata me deixou e foi embora Quem é que diz que o homem não chora Quando a mulher que ele ama Vai embora Ação, amigo Aquela ingrata Nunca me deu valor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor Amado Evaldo Galeno O fenômeno do momento Contatos para jogos 99 984 93 2086 Hoje eu vou embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento É demais meu sofrimento Estou bebendo pra esquecer Ela só me machucar Ela só me machucou Me fez tanta traição Vão beber até cair Pra afogar essa paixão Garçom, amigo Garçom, amigo Aquela ingrata Me deixou e foi embora Quem é que diz Que o homem não chora Quando a mulher que ele ama Vai embora Garçom, amigo Aquela ingrata Nunca me deu valor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo Pra curar a minha dor Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Me diz o que fazer pra te esquecer Sol e seus braços, eu encontro prazer Eu penso em você, noite e dia, em te amar, te amar É só você que me faz sonhar Passo a noite sem sono Meu coração se transforma em pranto Por esse amor eu vivo sonhando Por te amar assim Não tem ninguém Eu só quero esse amor Eu não quero Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Contatos para shows 999-8493-2086 Me diz o que fazer pra te esquecer Sol e seus braços, eu encontro prazer Eu penso em você, noite e dia, em te amar É só você que me faz sonhar É só você que me faz sonhar Por esse amor Por esse amor eu vivo sonhando Por te amar assim Não tem ninguém Eu só quero esse amor Eu não quero amar Eu não quero amar Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Pobre daquele Pobre daquele que gosta de você Pobre daquele que pensar em te amar Vou dar conselho Vou dar conselhos E façam de mim como espelho Gostei e sofri Perdi tanto tempo Estou acabado Você me iludiu Mas de vingança Não vou deixar Quem ganha mais ninguém Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Contatos para shows 99 98493 2086 Vou até pregar avisos Por onde passar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Não vou deixar você enganar A mais ninguém Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Eu me lembro de nós dois Da vontade de chorar Uma história tão bonita Como pôde acabar Marcou meu pensamento Me deixou na contramão E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Dentro do meu coração E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Será se é feliz Será se é feliz Feliz Com quem está Eu só sei Que sofro demais Não consigo Não consigo lhe encontrar Já tentei Mas não consigo Bota o trem em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota o trem em seu lugar Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Contatos para shows 99 98493 2086 Eu me lembro de nós dois Da vontade de chorar Uma história tão bonita Como pôde acabar Uma história tão bonita Como pôde acabar Marcou meu pensamento Me deixou na contramão E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Será se é feliz Feliz Com quem está Eu só sei Que sofro demais Não consigo lhe encontrar Já tentei Já tentei Mas não consigo Bota o trem em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota o trem em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota o trem em seu lugar Bota o trem em seu lugar Amado Evaldo Galeno, o fenômeno do momento Caminhando Caminhando sem destino Tentei Sem a ajuda de Jesus Não tentei Não tente sozinho E quase me acabei E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Se é a direção Se é a direção de Deus Seja rico ou plebeu Não tem vida sossegada Há sempre um motivo Pra que seus objetivos Se tornam sempre em nada Procure entender Que a força e o poder Está na mão de Jeová Deixa desse sofrimento A partir desse momento Deixa Deus te guiar Não tente sozinho Você não vai conseguir Carregar a sua cruz Sem a ajuda de Jesus Do lugar nem vai sair Eu tentei sozinho E quase me acabei Com Jesus na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Corre azul na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei Corre azul na minha estrada A história foi mudada E a vitória alcancei A vitamina Que a força foi mudada A vitória Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.